Eu sou Denilto Mandu de Oliveira, proprietário da TV Pajéu. Essa é a contrapartida da Leal de Blanc, é do Espaço Cultural. A TV Pajéu teve início em 2005. Em 2005, nós tivemos esse início de um sonho meu, pessoal meu, que eu sou do Ariú, do Cicariú, e vim para São José da Gita e tive o sonho de abrir uma TV local. No decorrer dos anos, a mídia digital está abriando muito espaço no mundo. Nós seguimos esse segmento de redes sociais. A TV Pajéu tem os programas culturais, que dão espaço àquelas pessoas que têm oportunidade em grandes eventos, a TV Pajéu abre um espaço para mostrar os talentos culturais e regionais, né, que pegam a região do Pajéu. Agora você pode conhecer um pouco do nosso trabalho. Tá massa, vem a bateria aí, dá uma geralzinha na bateria. E aí Vamos lá. 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 E aí